Galera, o Playstation 5 Pro foi anunciado e maluco! Ai, que dor! Irmão do céu! Olha, eu já imaginava que o negócio ia ser caro, mas nesse nível aqui, e faltando coisas ainda, é, surpreenderam e já deu pra ver pela comoção em tudo quanto é lugar, que surpreenderam negativamente dessa vez. Galera, em resumo, o Playstation 5 Pro, né, ele vai ser um console que vai trazer aí uma melhoria gráfica, né, aparentemente significativa, porque você vai poder finalmente jogar um game com uma resolução maior, talvez bem próximo aí do 4K por conta do PSSR, que é basicamente aí o DLSS e o FSR que a gente já tem nos PCs, só que agora numa tecnologia própria da Sony, com um FPS mais alto. Até então a gente tem 60 frames com gráfico reduzido ou 4K 30 FPS, né, só que agora a promessa desse console, por conta dessa tecnologia de A, que é o PSSR, nós teremos aí um gráfico maior com FPS maior também, porém, porém, meu amigo do céu, isso vai estar custando a bagatela de 699,99 dólares, 700 dólares, fazendo uma conversão assim crua e nua, 4K aproximadamente aqui no Brasil, só que com certeza não vai ser isso, né, com os impostos lindos e maravilhosos que nós temos aqui, com certeza esse console vai chegar a 7K, 8K, por aí, mais ou menos. E a pergunta é, vale a pena? Rapaz, eu fiquei assustado. Eu jurava que o máximo, o ápice do negócio ia chegar a uns 600 dólares, o que já é, né, bastante coisa, mas 700 dólares, isso aqui vai chegar muito caro no Brasil. O jogo, o console, ele vai ter 2TB, se eu não estiver enganado aí, de armazenamento, o que pra mim também não é grande coisa, porque particularmente eu deixo poucos jogos instalados, não sei você, mas comenta aí. E o pior, mano, é que o negócio vai vir sem disco. Até o momento eles anunciaram, não anunciaram uma versão com disco, que provavelmente, se existir, será ainda mais cara, mas eu acredito que não vai existir, senão eles já tinham mostrado agora, né? Eu acho que vai ser mesmo uma versão sem disco. Caso você queira rodar os seus jogos, mídia física, você vai ter que comprar aí, gastar 500, 600 reais, se eu não me engano, é esse o valor que nós temos hoje, da disqueteira, né, que é vendida hoje pro Slim separadamente, pra você poder acoplar. Não vem sequer aquele adaptador, aquele suporte pra você poder colocar o console, né, na vertical. Então, velho, isso não tá convidativo. Eu não vou mentir pra vocês, não, eu sou o cara do gráfico, eu sempre sonhei em rodar num console, né, 4K60. Pô, é o tesão jogar nessa pegada, né, num PC. Pô, no PC é o melhor dos mundos, porque você roda em 4K60, até mais, né, 70, 120, se o seu monitor pegar e tal, e o seu hardware também. Então, no console, esse era o meu sonho de consumo, e é o que mais está me atraindo nesse PlayStation 5 Pro. Porém, 7K, mano, provavelmente vai ser isso, a gente não tem os valores oficiais no Brasil, né, mas tá muito caro, tá muito caro, e eu acho que isso aqui não vai vender tanto, não. Orra, mano, dá pra continuar no PlayStation 5 tranquilamente, tá, até que esse valor caia muito, o que eu acho que vai demorar também pra caramba, né. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas especificações e nos detalhes do próprio site do PlayStation, né, se a gente olhar aqui, vamos lá. Bem-vindo ao PlayStation 5 Pro, visualmente, a maneira visualmente mais impressionante de jogar, e eu não duvido, é como eu falei, cara, o material em si, né, o que o console vai estar entregando e tal, era o que a gente já sonhava e já esperava desde o PlayStation 5 Pro, então, é atrativo, o que não é atrativo é o valor, e não pensa que é só aqui no Brasil, não, cara, se você olhar blog, se você olhar o que você quiser, lá fora na gringa, a galera tá também assustada, porque 700 dólares é muita coisa, até pra eles, né, esse valor é muito alto. Bom, vamos lá. Recursos como atualização de GPU, rastreamento de Ray Tracing avançado, e, né, o IA, o PlayStation Spectral Super Resolution, que é o DLSS dele, né. Deixa eu... a matéria inteira, beleza? Vou ver o que importa aqui pra nós. Ó, aqui. GPU atualizada. Com o PlayStation 5 Pro, estamos atualizando para uma GPU que tem 67% mais compute units do que o console PlayStation 5 atual, em memória 28% mais rápida. No geral, isso permite uma renderização até 45% mais rápida pro jogo, tornando a experiência muito mais suave. Advanced Ray Tracing, né, o Ray Tracing avançado. Adicionamos um Ray Tracing ainda mais poderoso, que fornece reflexão e refração de luz mais dinâmicas. Isso permite que os raios sejam lançados em velocidades duplas e, às vezes, triplas, das que o console PlayStation 5 atual. Upscaling orientado por IA, aquele lance lá que eu falei. Também estamos apresentando o PSSR, um upscaling orientado por IA, que usa uma tecnologia baseada em aprendizado de máquina e machine learning pra fornecer clareza de imagem super nítida, adicionando uma quantidade extraordinária de detalhes. O PlayStation 5 Pro oferece aos jogadores gráficos incríveis, você pode ouvir o cara falando lá, discutir as principais inovações, tal, tal, tal. Aqui fala um pouquinho mais sobre os outros aprimoramentos. Outros aprimoramentos incluem o PlayStation 5 Pro Game Boost, que também pode ser aplicado a mais de 8 mil... Ah, eu acho que é aquele lance que já existe hoje no Xbox Series S, né? Que é o... o FPS Boost, certo? Então ele está dizendo que jogos de PlayStation 4, mais de 8.500 jogos de PlayStation 4 estarão compatíveis e jogáveis no PlayStation 5 Pro com esse Boost. Esse recurso pode estabilizar ou melhorar o desempenho. A qualidade de imagem aprimorada para jogos de PlayStation 4 também está disponível para melhoria à resolução. Então, tipo assim, cara, o negócio é interessante, né? Eu não vou mentir. O lance aqui, a proposta, né? O que eles estão oferecendo com esse console é o que nós já sonhávamos num PlayStation 5. É interessante. Pô, todo mundo quer jogar os games numa resolução maior e com FPS mais alto também. A única coisa que não está batendo é o valor para um console sem disco até, né? Sem disco, cara. O que, independente de ser com disco ou não, 700 dólares ainda é caro, mesmo que fosse com disco, né? Mas estando sem disco torna o negócio ainda pior. Bom, deixa eu ver aqui embaixo. Aqui ele está falando sobre jogos que já estão usando essa tecnologia do PlayStation 5 Pro, com upscaling e tudo mais, que é o Alan Wake 2. Deve ser maravilhoso. Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2 finalmente vai estar rodando, né? Como deveria. Final Fantasy Rebirth. E eu trago pra cá a lebre que nós comentamos durante a nossa live, né? Será, cara, que esses jogos mais recentes como Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, o Kong também e tal. Será que esses games, né, já estavam sendo produzidos nativamente pro PlayStation 5 Pro, pra sua melhor experiência? E o que nós recebemos agora foi um porte, né? Um porte ali capado pra estar rodando no PlayStation 5, né? Com esses problemas de otimização. Dragon's Dogma veio cheio desses problemas e tal. Final Fantasy Rebirth, resolução dele no modo desempenho. Eu não sei como está hoje, tá? Mas quando saiu era choroso, entendeu? Terrível. Então, eu chego a imaginar, eu chego a pensar que, na verdade, todos esses jogos já estavam sendo desenvolvidos pro Pro, né? E o que fizeram pro PlayStation 5 foi um porte ali, saca? Tô falando misteira, mano? Comenta aí, não tem problema, tá? Pode comentar se eu tiver errado, não tem problema. Mas é o que me passa, sabe? Então, assim, o console, ele é, sim, um PlayStation 5 tunado 2.0 com tudo aquilo, assim, que a gente queria já no console atual, mas não teve, né? Agora nós teremos aí... Aí, ó. Olha lá, ó. Olha aí. Só que tem essas desvantagens aí, cara. Que é um console sem, né, a disqueteira, não tem sequer esse suporte embaixo aqui pra deixar ele na vertical e você vai tá pagando 700 dólares. Eu achava que o negócio ia chegar aqui uns 5K, 5,5, mas eu acho que não. Eu acho que enquanto a gente não ter os valores exatos, né, da conversão, por enquanto é mera suposição. Mas eu presumo que o negócio vai chegar a 6K,5, no mínimo, né? 6K,5, 7K e... Beleza. Galera, não existe fiscal de dinheiro alheio, tá? O meu poder aquisitivo é 1, o seu é outro e assim vai. Quem tiver condição e quiser, mete o pau, soca a bota. Mas eu acho, pro meu poder aquisitivo, isso aqui é muito caro, velho. Muito caro. Eu não sei o que eu vou fazer porque trabalhando com isso é óbvio que o nosso desejo, a nossa vontade é de a cada console novo comprar e já poder trazer conteúdo nele, entendeu? Mas eu não sei se eu vou conseguir não, cara, porque o negócio tá muito caro. Por mais que eu venda o meu, eu ainda vou ter que pagar basicamente o dobro do que eu tô vendendo pra poder conseguir o negócio. Bom, vamos aguardar aí pra ver qual é que é, novas informações que forem surgindo, como por exemplo, né, e o que mais nos interessa é o preço nacionalizado, né? Mas por hora, isso aqui tá muito acima do que qualquer um imaginável, e não é só aqui não, é em todo o mundo. Pesquisa que você vai ver, tá todo mundo assustado. Será que vale mais a pena guardar esse dinheiro e já investir aí daqui uns dois, três anos num Playstation 6? Porque nós estamos agora com quatro anos da geração atual, né? E eu acho que ela vai durar aí mais uns três anos, vai, né? E aí vai surgir o Playstation 6. E quanto isso virá pra cá, né? Quanto? Será que não vale mais a pena esperar? É, galera, eu acho que por hora o Playstation 5 normal é o que tá valendo, né? Esse aqui eu acho que vai vir muito caro. Repito, não sei se eu vou conseguir comprar isso aqui no lançamento pra trazer as novidades e testarmos e vermos qual é que é aqui no canal. Se eu não conseguir, tá tudo bem, o Playstation 5 continua valendo, tá? Se conseguir, eu trago, mas caso não, é... a gente vai esperar também, beleza? Galera, é isso aí, vou ficando por aqui, comenta aí o que você acha, tamo junto demais, valeu! Fozидinha! Oinker Ghislang – quem você acha? É... Aim! Face!